No próximo capítulo da novela cheias de charme. Penha fala para Cida, que torce por ela com Elano. Ivone sonda Penha sobre Otto. Penha ouve que Sandro está com Patrick no Gentil, e se revolta. Cheyenne se recusa a ir a médico, e diz que terá parteira. Epifânia passa receita para Naldo e dieta para Cheyenne. Penha cede a chantagem de Sandro e deixa Patrick participar de concurso. Fabián dá entrevista sobre gravidez de Cheyenne. Blogueiro publica fotos de Fabián entrando no quarto de Cheyenne, e Tom reclama. Enquanto Fabián lamenta a notícia, Cheyenne comemora e lembra que tem pó afrodisíaco. Cheyenne convoca a coletiva de imprensa. O Igia pede para Samuel ajudar na integração de Alana na nova escola, e ele estranha. Cheyenne dá entrevista falando como mãe abandonada. Conrado limpa a piscina e lembra de Sida. Família Sarmento se prepara para entrevista de Hernani. Brunessa deixa Creu entrar na mansão Sarmento, que invade entrevista com protesto e picha o advogado. Hernani expulsa Creu de casa, aos gritos. Música 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 Tchau, tchau.